Uou, capítulo 15, bora, força, vamos chegar ao topo. E ela, partiu então, partiu então. Tem novidade aí? O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Nossa, eu tô muito pobre. Uma arma ajustada pode compensar, uma falta de perícia, amigo. Bom, agora eu tenho duas facas, né? Colocando os pingos nos is. É assim que tem que ser. Sente só como fica, parceiro. Nossa, olha essa. Você deve notar a diferença. É que compensa eu vender a minha? Que a minha, tipo... Mas é isso, então? Tá bem mais fraca. Ó, 1. Ó, essa já tá no 1.4, cara. Eu acho que eu vou vender. Tô precisando de dinheiros. Nossa, olha o preço. Não servem pra nada no... Obrigado, obrigado. É isso. Tô precisada. Cuida bem da arma. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Pronto. Como você queria. Tá. Sente só como fica... Triste dizer, mas é o fim da linha pra esta área. Beleza. Eu acho que é isso. Acho que não tem mais nada. Tá, bora. Pode deixar, querido. Sempre que eu tiver dinheiro, né? Começa por aí, né? Tá, vamos indo assim. Eita, caceta. Opa! Aí, vamos acelerar isso aí. Vamos acelerar isso aí, hein? Vamos mostrar pra esse escusão. Olha o outro fugindo. Ai, vou falecer. Próximo. Tá, beleza, beleza, beleza. Peraí que eu vou levar pra uma área aberta. Oi, vocês querem ir pra uma área aberta? Pois é. Pois é, menino. Não param. Morre, fraga. Vai, 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 vai. Droga-se esto! Morre! Aê, Mike! Boa! É pra isso eu bebo que você foi mandado. Pra barbarizar com esses caras, hein? Isso aí. Sem preguiça, hein? Peguei tudo aqui? Peguei tudo aqui? Tem mais coisa lá pra trás? Acho que não, né? Tem. Tem o quê? Tem uma escada. Aqui não tem nada? Não. Vou subir aqui pra ver o que que tem. Ah! Bastante luxizinho. Tá. Beleza. Beleza. Descansa um pouquinho. Antes de se divertir. Olha o filho da mãe. Isso aí. Você vai fazer o quê? Eu nunca erro. Isso aí. Sou mesmo. Eu não tenho nada não mesmo. Ai. Aê, Mike! Dá uma ajuda aí, pô! Tem dois cabecas de bosta aqui. Aê, garoto! Assim que eu gosto. O que a gente ensinou? Ninguém. O Leon que não foi. O Leon da piloto de helicóptero. Só isso. Só isso. Arrasou. É disso que a gente gosta. Bora. Minha nossa! Minha nossa! Melhor fazer o vídeo aqui. Tá. Aqui não abre. O que eu vou fazer? Ah, pular a janela aqui. Não. Não. Calma aí. Calma! Tô tentando entender o que que é pra eu fazer aqui, porra. É, pô. Cara, essa mira sensorial aqui é boa, pô. Aê! Calma! Nossa senhora. Próximo. 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 Aê! Boa, 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 boa. Tá, eu vou ver o que que eu tenho que fazer aqui com essa... Antiaérea aí, ô Mike. Eu não sei, amigo. Tá, desce aqui. Desce aqui. Desce aqui. Vem aqui. Pega aqui. Pega aqui. Olha isso! E aí? Opa! Tá, e aí? Como é que fica? Calma! Opa! Ai! Ai! Ui! Ai, que saco, mano. Peraí. Boa! Ah, tinha um tonto atrás de mim. Estraído. Tá, 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 tá. Beleza. Ai, ai. A guerra sendo a guerra, né? Bom. Tá, o que que eu posso fazer pra ajudar aqui? Calma aí. Calma aí. Nossa, que zona. Calma aí. Não parou de vir. Tá. Vocês se meteram com os lones iluminados, ô? Já se olhou no espelho? Olha a situação que você tá, colega. Porra. Porra. Boa! Ah, inferno! Hora de provar o seu próprio remédio. Resolve? Aê! Tá liberado! Chaco! Chatão! Ah! Vai, colega! Não gosto da guerra não, gente. Só pessoa de paz, entendeu? Não gosto da guerra não. Só pessoa da paz, entendeu? Deixa eu ver se é a bala nessa galera aí, cara. Senta o dedo! Boa! Ah, mas que porra! Porra, Hunnigan! Mandou o cara aí com pouca munição, pô! Olha! Ai! Ah, mas que porra, Hunnigan! 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 Vai, carrega aí. Preciso de um minuto de paz. Tirei o chapéuzinho dele. Nossa, não estou enxergando nada. Opa, dinheiro o quê? Dinheiro aqui é... É recurso bem importante, porque o mercador é careiro, viu? Tá, eu vi que tem um Kiko por aqui, Kamae. Aonde? Aonde? Quero meu Kiko. Aqui. Nossa, eu tirotei o todo e o negócio não caiu. Aham. Tá. Opa, tem mais coisa aqui. E... Opa. Opa! Acho meio sacanagem que os tiros não pegam nos caras, aí está desuso com a minha cara. Ai, eu estou na merda, porque meu colete já era. Ai, eu tinha um spray, nem vi. Ai! Saco do inferno! Tá, calma. Puta, meu, eu precisava arrumar meu colete aqui, hein? Tá osso. Pomba! E aí, Mike? Que tal? Olha que tal, Mike! Ai, caralho! Bom, eu acho que com cabeça de bosta ele não vai usar a metralhadora, né? Tá. Foi, foi com Deus Tchau Mais algum metranqueiro aqui ou não? Morreu ou não morreu? Caralho Aí, beleza Tá Eita guerrinha frenética Tá, matei geral aqui? Matei geral Deixa eu só pegar o loot O direito de pegar o loot Esse direito agora é meu Ok, ok Não É bem mais Mais alguém? Morre, plaga Foi Sossegou Facha todo mundo aí Ah, eu deixei alguma coisa Mas é homem Não, é aqui dentro Calma aí Ai O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?